Boa tarde a todos, eu nunca me esqueço de quando a gente fala em comércio eletrônico, quando a gente fala sobre desafios e oportunidades, me vem à mente quando eu tinha uns 8, 9 anos de idade, sempre que minha mãe falava que ia fazer compras, aquela compra do mês, e eu morava no interior, então era muito comum que a compra do mês fosse realmente a compra do mês, então eu lembro de ter em casa o quartinho lá da dispensa, então quando a gente ia fazer compras, eu gostava muito de ir com a minha mãe para comprar algumas coisas que eu queria, bobagem, coisa de criança, e às vezes eu ajudava mesmo, era meio curioso, meio bagunceiro nessa época, lá no Goiás a gente usa esse termo, menino custoso, menino custoso, menino inquieto, e eu era mais ou menos assim. E aí eu lembro, uma ocasião que me chamou a atenção, porque eu fui ajudar ela a comprar e tinha, na época, alguns extratos de tomate, eu fui pegando algumas coisas, quando chegou no extrato de tomate, eu peguei um qualquer, ainda olhei assim, quando eu botei no carrinho, minha mãe voltou, olhou, falou, esse não. Falei, mãe, mas se eu olhei o preço, ele é mais barato. Ela falou, não, mas nesse caso aqui não importa o preço, tomate tem que ser o elefante. E eu nunca mais esqueci isso, porque, mas por quê, né? E o tempo passou, em outras ocasiões, eu cheguei a perguntar a ela o porquê disso, e basicamente a resposta dela é, porque esse é o melhor. E ela nem se deu muito o direito de experimentar outros, talvez. A experiência dela com esse produto era muito positiva, era suficiente. E em algum momento que ela testou outro, esse foi acima. Então, a experiência desse produto, a experiência de consumo desse produto, gerou uma fidelização ao longo do tempo. De modo que ela meio que se fidelizou, digamos assim. Então, quando a gente fala de logística, ou de distribuição, ou de comércio eletrônico, na minha cabeça vem uma única palavra, experiência do cliente. A experiência, e aí nesse caso, a experiência do cliente não é só quando eu entro na internet e compro, né? Começa lá, mas vai terminar quando chega em casa o pacote, abre o pacote, vê o pacote, vê o produto, vê se é isso mesmo, se é, a experiência vai terminar ali. Ou usa, o primeiro uso, alguma coisa assim. Então, o processo de experiência da compra na internet começa lá, quando tem desejo de comprar alguma coisa, só vai terminar depois que chega em casa, depois que testou. E nesse pedaço tem logística para tudo que é lado. Nesse pedaço tem processo de distribuição. Então, assim, na minha visão, o tema, o nosso tema aqui é desafios dos próximos 10 anos. E, para mim, a grande resposta, o grande desafio, a grande oportunidade é como é que nós podemos melhorar a experiência de consumo. E aí a resposta também é conhecida. Talvez o grande desafio seja como fazer isso, mas a resposta é conhecida. A resposta é, nós precisamos diminuir o prazo de entrega e precisamos tornar esse custo de entrega o mínimo possível, de preferência grátis. Então, a resposta também não é novidade. A resposta é, quanto mais rápido, melhor, quanto mais barato, melhor, mas se for grátis, é o ideal. Ou seja, a resposta, então, é frete grátis no menor tempo possível. Essa é a minha visão de desafio. 10 anos para frente, ou já tem algum tempo, 10 anos para trás, eu acho que vai continuar. O resumo do papel da logística no comércio eletrônico é a experiência de compra e passa, portanto, pelo processo de entrega, de distribuição no menor tempo, no menor custo. Para isso, a minha visão é que a gente precisa, pelo menos, de três coisas. Três desafios, aí eu estou falando já de implantação. O objetivo é reduzir custo e entregar isso com tempo, naturalmente custo, mas preferência no frete grátis. Como é que a gente faz isso? E aí, assim, já tem muitas iniciativas em andamento. Então, também, talvez, não tenha grandes novidades. Por outro lado, é muito difícil de implantar, porque, senão, já estava pronto e ninguém tinha problema com isso, né? Mas eu acho que um primeiro ponto, talvez esse seja um grande desafio, que ele envolve e mexe com a empresa, mexe com o comércio eletrônico, passa pelo estoque dos produtos, a gestão do inventário. E aí, assim, o desafio num país como o nosso, o primeiro desafio, na minha visão, é a descentralização dos CDs. Talvez você fale, pô, mas no passado era a centralização. Alguém já tentou a descentralização, tem experiências positivas, negativas. Como é que é isso? A verdade é que se a gente quer, e aí vou abrir um parênteses, existe uma interiorização das compras, existe uma nacionalização das compras pela internet. Quando você olha qualquer anúncio, vai ver que as grandes cidades, a capital, ela vem diminuindo percentualmente a participação ao longo do tempo. Por quê? Porque o interior está comprando. Porque as cidades do Brasil inteiro estão comprando e cada vez mais. Então, como é que eu atendo o desafio de reduzir custo de entrega e reduzir tempo de entrega? Passa pela descentralização dos CDs. E aí vem um desafio gigantesco, porque eu tenho que replicar estoque, eu tenho que fazer gestão de estoque, eu tenho que falar sobre processo logístico mesmo, de gestão de estoque, de lote econômico, de determinados produtos, tem que ter um modelo específico de gestão de inventário, modelo de replenishment adequado de acordo com a curva ABC dos produtos, eu tenho que falar sobre ter planejamento de demanda, forecast, qual o modelo, o tempo adequado de fazer a gestão do meu estoque, o meu replenish, etc. E além disso, se eu tenho que replicar ou descentralizar CDs, quais são os SKUs que valem a pena? Eu tenho que conhecer bem o meu histórico, e aí tem questões diversas e complexas com base nisso, aprofundar no analytics, na análise desses dados, análise histórica, fazer projeção, para que eu consiga, então, descentralizar o estoque no menor custo possível, porque estoque é dinheiro, e se eu duplico o meu estoque, mais dinheiro ainda. E aí tem um trade-off. Quanto mais armazéns, realmente, provavelmente o custo de entrega é menor, o tempo de entrega é menor, mas aí tem um problema do custo também, eu tenho custo com armazenagem, esse armazém tem custo fixo, enfim. Tem um trade-off aí. Qual é o modelo ótimo? Há um tempo atrás eu tive essa curiosidade, fiz uma análise usando programação inteira linear mista, um nome bonito até. E nós achamos nesse estudo nove cidades no Brasil que teria o tempo ótimo de entrega e redução de custos. Nesse sentido, aí me permite abrir um parênteses, o Correio enxerga isso. Como representante do Correio, nós iniciamos uma ação nesse sentido, e nós criamos já seis armazéns nesse sentido de descentralização, São Paulo, mais ou menos, começando, Curitiba, São Paulo, Rio, Brasília, Minas, Belo Horizonte e Recife. Então, seis já estão instalados. Pode chegar a nove naturalmente, e também uma análise que pode variar ao longo do tempo. Mas com seis armazéns, nosso estudo também já mostra que você teria uma abrangência, você conseguiria reduzir bastante o custo de entrega final e o tempo de entrega. Provavelmente com D mais um, D mais dois, no máximo, para grande, aí 90% do seu público consumidor. E aí você começa a mexer na satisfação desse cliente. Porque se nós conseguimos mexer na satisfação do cliente, existe um sério risco de mudança de comportamento. Esses dias eu tirei férias e observei um negócio, fui para os Estados Unidos, fiquei quase um mês, uma imersão, estava estudando. E aí eu saía para correr, ou caminhar, né? Mais caminhar do que correr. E estava observando as lixeiras das casas. Os Estados Unidos hoje já virou, mudou o comportamento de consumidor. Quase todas as casas tinham no lixo uma caixinha da Amazon lá. Então, assim, processo de compra pela internet, se a gente melhorar muito, vai mudar o hábito do consumidor. E realmente, se você pensar 10 anos para frente, o varejo tradicional vai ter sérias dificuldades. Esse, sem dúvida, é um grande desafio. O segundo desafio que é associado a esse é o modelo de distribuição. Talvez esse, porque aí vai exigir novos modelos. Se eu tenho centros mais próximos do consumidor, eu vou precisar ter modelos de distribuição. E para o Correio, inclusive, é um grande desafio. Nós temos um modelo feito há muitos anos, né? Dezenas de anos, um modelo de distribuição. E essa nova realidade de consumo, em que agora a expectativa são horas de entrega, não é mais dias, uma semana, ainda que hoje no Brasil essa seja a realidade, mas o que o consumidor quer, na verdade, é o menor tempo possível. Então, o que eu preciso fazer, na verdade, é um modelo de distribuição que sai direto do armazém. E esse armazém, nesse caso, tem que estar mais próximo da cidade possível, talvez dentro da cidade, para que eu tenha entrega no mesmo dia ou em um conjunto, algumas horas, digamos assim. E aí não é só porque ele precisa, é porque a experiência é extraordinária. A gente tem o Correio Rastreamento, e aí tem aquele status, né? Saiu para entrega. Quando a gente olha, pesquisar, saiu para entrega no Twitter, você vai ver as emoções mais diversas possíveis. Desde a Fantástica, estou aqui aguardando ansiosamente chegar o meu produto, e se por acaso frustrou, não entregou, não pôde, não tinha alguém, aconteceu alguma coisa e pronto. É um desastre, né? Assim, os comentários. E com razão, porque existe uma expectativa, existe uma emoção. A experiência do consumidor está em andamento durante o processo de distribuição. Então, um novo modelo precisa ser revisto. E aí entram as iniciativas, né? Na linha de carros autônomos, drones, e tantos modelos possíveis, o Crown, que eu acho que se torna interessante, porque acaba diminuindo, ou tem um potencial de redução de custo por aproveitamento de trajetos de locomoção, ou compartilhamento, né? De recursos instalados. E aí eu consigo baixar custo e consigo diminuir o tempo de entrega. Então, existe um grande desafio. Eu diria que esse desafio talvez seja ainda maior para empresas que têm uma estrutura já instalada grande, como o Correio, FedEx e outros. É um modelo de distribuição muito dinâmico, muito rápido e principalmente voltado ao menor custo e o menor processo de entrega. E naturalmente que a gente poderia falar e aprofundar em N questões aqui. Mas eu acho que a essência é nós temos que pensar em modelos de distribuição mais baratos e mais rápidos. E aí vai envolver tudo o que é possível de multiplicidade de modelos operacionais, tecnologias, na ponta. É a experiência de compra. É só falar essa para encerrar, né? Em alguns momentos eu tive o privilégio de ser carteiro, fazer a entrega mesmo nas casas. E uma coisa que me chamou a atenção em, sei lá, 60, 70% dos casos é assim. Quando chegava para entregar o pacote, a pessoa perguntava, Ah, que legal. Quem é que mandou? O que é isso? Na minha cabeça subiu um balãozinho, né? Como é que eu vou saber? Eu só estou entregando, assim, não? Até o nome de quem enviou dá para olhar, mas o que tem dentro. Mas era impressionante a expectativa das pessoas. Ah, será que é tal coisa que chegou? É a história da experiência de consumo. Então, imagina que nesse processo, em algum momento, eu acho que o correio, os entregadores vão ter que fazer isso mesmo. vão ter que chegar e falar assim, olha, o iPhone que você comprou na loja e tal está aqui. Imagina esse tipo de experiência. Isso é possível com informação, com tecnologia? Eu já tive a experiência de comprar coisas e ver a pessoa vindo no mapa em tempo real. Algo que vai ter que acontecer. Os carteiros, os entregadores, vão ter que ter aparelhos na mão, portáteis. Samuel, eu queria agradecer aí o tempo. Que já acaba. Se a gente puder... Me dá dois segundos só para encerrar. Claro, com certeza. Perfeito. Vão ter que ter aparelhos para que efetivamente você tenha uma experiência completa de compra. Nesse sentido, o correio, ainda que seja com atraso, acabou de comprar 45 mil smartphones para colocar em todos os carteiros do país. Para que tenha efetivamente essa experiência de compra em tempo real, com informação e etc. E agradeço o tempo. Obrigado. muito ilustrativo. Uma salva de palmas, por favor. Eu queria chamar agora o Antônio Queiroz, da FedEx. Oi. Boa tarde. Bom, acho que a ideia daqui é compartilhar um pouco hoje com vocês e conversar sobre esse tema, que são os desafios que a gente vê na logística brasileira, especificamente com e-commerce. Trazer um pouco da experiência da FedEx, que hoje é uma empresa global, atua em mais de 220 países no mundo. A gente movimenta em média 12 milhões de pacotes por dia, aproximadamente 400 mil funcionários, uma presença aqui no Brasil. também em todo o território nacional, aproximadamente 15 mil funcionários. Bom, a ideia aqui é compartilhar com vocês algumas informações, algumas tendências, alguns desafios que a gente observa, e muito mais do que isso, alternativas e soluções que a gente tem trabalhado e que a gente entende que é importante compartilhar com todo o grupo e depois ter uma boa conversa a respeito disso. Bom, o primeiro aqui falando das tendências, obviamente isso aí é fruto de pesquisas que a gente tem, pesquisas de mercado e pesquisas que a própria FedEx conduz com seus clientes. O primeiro ponto aqui que é importante a gente compartilhar, e é uma boa notícia, é que o mercado está cada vez mais maduro, o ambiente é favorável para o e-commerce, a gente vê que isso vem muito do... Hoje o consumidor está mais confiante em fazer a compra online, e isso também é muito fruto da profissionalização das empresas que comercializam online, aliados a um outro ponto que é extremamente importante, que é, e é parte do cotidiano nosso, é o crescimento da internet, dos usuários de internet, tablets e smartphones. Bom, um ponto importante que já foi coberto aqui é a questão do custo logístico. Hoje, quando a gente vai na pesquisa, isso aí representa aproximadamente entre 7% e 14% do valor do faturamento das empresas, então, de fato, é uma coisa extremamente relevante. Outras pesquisas mostram que quando você vai ranquear, as empresas de e-commerce vão ranquear quais são os seus principais desafios. A logística vai aparecer entre primeiro e segundo lugar, competindo aí com a questão tributária, que é uma questão que a gente sabe que tem uma complexidade também, mas a logística, sim, é uma prioridade, tem que fazer parte das nossas discussões, encontrar a solução. Puxando aqui um ponto também importante que a gente vai cobrir, que corrobora um pouco a questão do ambiente favorável, essa questão do aumento do ticket médio, do aumento dos preços, mas isso passa também por uma questão da entrada e do crescimento de produtos de maior valor agregado no e-commerce. Então, se a gente vê lá a matriz, novamente, produtos como eletrodomésticos, eletroeletrônicos, celulares, tablets, eles ganham uma participação muito maior do que já foi no passado, e, obviamente, isso aí também imputa alguns desafios na logística, que a gente vai cobrir um pouco mais na frente. Tem também a questão aqui do frete grátis, que aí a gente vai puxar um pouco a questão da experiência do cliente, acho que muito mais a discussão do frete é a discussão da solução que está sendo proposta para o cliente. Mas tem um dado da pesquisa, que é um dado importante, que mostra que 61% dos consumidores, hoje, já pagam o frete, e no final do dia o frete sempre existe, não existe o frete grátis. O frete grátis pode ser uma questão para o consumidor, mas no final do dia o custo logístico existe. A carga precisa se movimentar fisicamente de um lugar para o outro. Mas aqui a gente vai ver um pouco mais na frente, de novo, muito mais relacionado, agora você tem que pagar o frete, é muito mais quais as alternativas que estão sendo dadas para os clientes, e faz a diferença no final das contas. Bom, o último ponto aqui, falar um pouco sobre internacionalização, isso é importante, é um comportamento que a gente tem visto, cada vez mais empresas, principalmente empresas pequenas e médias, comercializando para fora do país. Então isso é importante, isso abre um leque, traz uma complexidade adicional para o teu desafio logístico, mas é uma oportunidade, é um caminho, é uma área que não se pode abrir mão. Então essa é uma outra tendência que a gente tem visto, tem trabalhado, temos estado muito próximos do mercado, encontrando soluções para a questão da comercialização do e-commerce para o internacional, para outros países. Bom, falando um pouco aqui sobre os desafios, mas como eu comentei, muito mais focando nas soluções, obviamente quando a gente fala de logística no Brasil, a gente vai falar da parte de infraestrutura, que sim, a gente tem progressos importantes aí na área, mas ainda temos algumas situações que é importante tratar, então muito mais do que ser uma barreira, são situações que têm que ser vencidas. Então aqui alguns dados para compartilhar com vocês. Então hoje 12,3% das estradas são pavimentadas, isso traz um desafio quando a gente vai para regiões mais distantes, regiões de interiores, então um dado importante, falando principalmente do transporte terrestre, obviamente, quando a gente vai para a parte do transporte aéreo, que também é importante, influencia o tempo de trânsito e proporciona oferecer alguma coisa mais rápida. A gente vai passar também pela questão da disponibilidade das companhias aéreas comerciais, então lembrando que nesse aspecto a prioridade é sempre passageiro, bagagem e depois a carga, salvo você tenha contratado um serviço expresso com a companhia aérea, então em algum momento, principalmente picos de final de ano, você vai se deparar com esse tipo de desafio. as restrições de trânsito, acho que é um tema que chama a atenção, então se vocês verem aí, já são mais de 260 municípios no Brasil que têm algum tipo de restrição de trânsito. Então imagina que são muito mais do que apenas as capitais, são várias cidades no Brasil, já com alguma dificuldade, ou alguma situação que você precisa tratar para conseguir acessar o cliente final. E no fim, um tema de reversa que também é tão importante, tão importante quanto o I, é estar preparado em situações de exceção para fazer essa logística reversa para os clientes do e-commerce. Bom, avançando aqui, um outro tema que é importante, e a gente não pode deixar de falar, mas de novo, sempre focando na questão da solução, a questão da segurança, isso tem sido cada vez mais evidente, acho que todo mundo tem acompanhado, inclusive na mídia, o quanto esse assunto tem chamado a atenção. Então, a título de referência, nos últimos seis meses, nos últimos seis anos, a gente tem esse aumento de 86% no valor nas ocorrências de carga roubada, são situações que trazem uma atenção diferenciada, e aí você tem que investir em soluções de como é que você vai superar esse obstáculo que você tem. Então aí a gente vai falar de veículos, os rastreados, então 100% dos veículos com algum tipo de rastreamento para te possibilitar uma maior segurança. A gente vai falar de consulta das pessoas que estão envolvidas na operação, checklist de motorista, ou das pessoas que estão efetuando entrega. Então é muito mais complexo do que simplesmente, eu tenho um caminhão, eu tenho essa carga para colocar, enquanto tem espaço no caminhão, eu vou colocando a carga, ou no avião, ou num veículo de menor porte. A situação é mais complexa, então dependendo da pessoa, dependendo da região, dependendo da estrutura, você tem uma limitação de valor para colocar no teu veículo. E aí, o que aparentemente seria uma coisa simples, tem um desafio adicional para ser feito. Anjo da carga, que é dispositivo para acompanhar a carga, e no caso de alguma ocorrência de sinistro, de roubo, isso possibilita uma localização da carga de forma mais fácil, mais rápida, ajuda o trabalho dos órgãos de segurança. Estratégias para definir rotas alternativas, qual a melhor rota, qual a rota mais segura, qual o melhor horário para percorrer em cada rota. Além disso tudo, algumas regiões ainda vão te demandar ter uma contratação de um serviço de escolta, uma escolta armada, para garantir que você não vai ter nenhum tipo de evento de roubo. E, por fim, mais voltado para a questão dos armazéns, a questão da segurança patrimonial, aonde o teu estoque está localizado, aonde o teu estoque está armazenado, ter todo o processo de gravação, controle de acesso, segurança patrimonial, para garantir a segurança da carga. Então, esse é um ponto que também é importante ser mencionado, e, obviamente, vai fazer parte das discussões. Bom, finalizando, e como tema mais importante, a gente já comentou aqui, a questão da experiência do cliente, acho que tudo, o objetivo final é esse. Então, o primeiro ponto que a gente vai falar, quando a gente falou um pouco do frete grátis, é que alternativas, que possibilidades estão sendo criadas para você oferecer um melhor serviço para o seu cliente, e aí vão entrar conceitos como a One Stop Shop, a questão do Omnichannel, todas essas alternativas, de você encontrar todas as soluções no único provedor, e até mesmo várias alternativas de uma entrega mais rápida, uma entrega não tão rápida, uma entrega com agendamento, um ponto para retirada, um ponto para coleta, todas essas alternativas, focando, principalmente, a questão da experiência do cliente. Se a gente está falando de um mundo tecnológico, de e-commerce, a questão da integração entre sistemas é uma coisa básica, ela tem que existir, isso faz a informação correr mais rápida, então é um ponto fundamental que tem que estar nas nossas pautas de discussão. Um outro item extremamente relevante vai falar de flexibilidade, velocidade na resolução dos problemas, aqui o que a gente fala é enquanto prestador de serviço, você vai estar discutindo performance com seus clientes, em alguns momentos você vai estar lá com 99, 98% de performance, e você vai ter 2% dos seus clientes que por algum motivo não foram atendidos dentro daquele prazo, qualidade que foi combinado. Então, aí a questão passa a ser como é que você resolve rápido. Porque 98, 99, 99,5% você vai entregar, mas você ainda vai ter 1%, 0,5%, 1,5% dos seus clientes com algum tipo de problema que precisa ser rapidamente resolvido. Então, esse é um ponto extremamente relevante, faz pauta aí das conversas da gente com nossos clientes. Bom, os dois itens a seguir são complementares, então é a torre de controle que você tem para conseguir fazer todo o tracking da operação, tanto proativo quanto reativo, combinado, obviamente, com uma solução de rastreamento online. E a FedEx tem investido muito isso aí no Brasil para a gente ter aqui hoje um portal com as mesmas funcionalidades e capacidades que hoje tem em mercados mais maduros como Estados Unidos e Europa. E tudo isso aí se resume a como de fato a gente vai entregar no final do dia uma qualidade de serviço melhor, um serviço melhor, e efetivamente uma experiência de compra para o cliente que faça ele ser cada vez mais fiel e executar o processo da melhor forma possível. Bom, pessoal, meu tempo encerrou. Vou passar aqui a palavra para o próximo palestrante. Vamos conversar aí na parte das perguntas e respostas. Obrigado, Antônio. Uma salva de palmas, por favor. Queria chamar agora o Armando Marquesan, para o Cicóia. Alô. Boa tarde, pessoal. Tudo bem? Primeiro, obrigado pelo convite. Prazer falar com vocês e muitos amigos aí na plateia. Antes da gente começar, só queria entender quem está aqui. pessoal que está envolvido com transporte, logística, armazém, supply, compras. Poderia levantar a mão aí só para eu entender o perfil do público, para a gente não falar aqui. Legal. Tem bastante gente aí. A notícia, infelizmente, ela é bastante ruim. A gente tem um problema sério pela frente. trocar de mão aqui. A gente tem um problema sério de infraestrutura no país, muito maior do que a gente imagina. O desafio pela frente é enorme para quem trabalha nessa área, porque as coisas não vão melhorar, elas vão piorar, vão ficar mais difíceis. Eu vou mostrar para vocês que a gente tem um déficit de investimento gigante e a nossa situação que a gente vai ter que lidar no dia a dia, sendo operador logístico, embarcador, operando armazém, transporte, etc., cada vez mais vai ficar mais difícil. A notícia boa é que vai ter tecnologia para nos ajudar, mas a gente precisa adotar primeiro o básico para a gente poder avançar na frente de tecnologia e inovação. E muitas vezes a gente não faz isso no Brasil. A gente quer ter drone, mas não consegue fazer uma entrega simples usando um veículo, a diesel ou a gasolina. Então não adianta a gente sonhar com o drone antes da gente, obviamente, fazer isso bem feito. O que acontece? A infra, ela teve um colapso de 2016 para cá, vocês vão ver nos dados. Além da história da infraestrutura, a gente tem um desafio importante no e-commerce que ainda é rentabilidade e experiência do cliente. O cliente precisa ficar feliz e o e-commerce precisa ganhar dinheiro. Isso é um paradoxo, é difícil da gente lidar num país do jeito que a gente está operando hoje, com um nível de insegurança muito alto. Por outro lado, as tecnologias, elas têm ficado cada vez mais e mais baratas e a gente aqui, como profissional da área de logística, a gente tem que ter a capacidade de adotá-las, implementá-las e usá-las corretamente. Que é um outro desafio de execução que a gente tem pela frente. Como vocês podem observar, eu não quero ser muito chato e causar sono em vocês, mas o ponto é o seguinte, o investimento, ele reduziu em termos reais 37%, investimento em infraestrutura. A gente querendo crescer, melhorar, precisando de infraestrutura, e o que acontece é exatamente o inverso. Governo quebrado, não tem um real para investir e derrete o investimento de infraestrutura. quando a gente vai para o nosso principal modal, e é o modal que ainda o e-commerce utiliza, que é o modal rodoviário, que é mais de 67% do modal, a gente tem uma redução do investimento em 40%. Significa que as estradas vão piorar, as condições vão piorar, e a gente vai ter mais dificuldade de executar essa etapa tão importante do e-commerce que é entregar a experiência para o cliente, obviamente com um pacote na frente da casa dele. Então isso vai ficar mais difícil nos próximos anos. Não tem uma saída simples aqui, e por isso nós aqui profissionais da área, a gente vai ter que se desdobrar e ser muito, muito criativo. Se a gente olhar os próximos anos, a gente não está nem compensando a depreciação do capital. Significa que eu estou criando uma piora da infraestrutura. Eu estou derretendo o que já foi investido, e com o crescimento baixo populacional que a gente tem, de 0,9, ainda assim, a gente come a infra disponível no país. Significa que a gente não está repondo essa infra na mesma velocidade que a gente está consumindo e na velocidade que já foi investido. Isso é um dado bastante preocupante. Significa que a gente vai piorar ao longo do tempo e não melhorar. É um dado estatístico e que está na mão do Senado esse dado para ser discutido em função das reformas que o país está discutindo. para a gente sair da situação que a gente tem hoje de déficit de rodovias, déficit de segurança, a gente teria que aplicar 2% do PIB nos próximos 15 a 20 anos. E a gente está aplicando 0,5%. E não tem dinheiro, não tem um e-mail do PIB para voltar para a infraestrutura. Então significa que o nosso desafio no dia a dia vai ser maior. Isso interfere diretamente na nossa vida e na nossa operação. Outro ponto é que sem as reformas da Previdência e as outras o país de fato ele para de ter margem fiscal. Significa que não sobra nenhum real, ele vai todo para custeio e a gente não vai conseguir investir nada. Então sem reforma o cenário é pior ainda. o que significa isso? Que a situação de segurança em algumas regiões vai piorar, aeroporto vai piorar, rodovia vai piorar, porque não está sobrando nenhum real para ir para investimento e o que está sobrando vai ser consumido direto para custeio da máquina. Então isso não vai nos ajudar. A notícia de fato ela é ruim. Porém, qualquer notícia boa e acho que parte de todo mundo que está aqui veio justamente no evento buscar novas tecnologias, inovações, entender o que está sendo feito no mercado para a gente justamente lidar com esses desafios. Acho que um ponto muito importante é a velocidade com que as tecnologias estão reduzindo o seu preço. Então a gente pegou aqui um pequeno exemplo de alguns itens que a gente sonha, fala e etc. E de fato a queda em oito anos dessas tecnologias de preço médio é muito significativa. então isso vai se tornar realidade, essas tecnologias elas passarão a ficar disponíveis para a gente em breve apesar do dólar, apesar de todo o cenário que a gente tem. Mas em logística isso ainda vai demorar muito para a gente usufruir dessas novas tecnologias. Por isso eu acho que a pauta aqui antes da gente sonhar a gente precisa fazer o básico muito bem feito. E fazer o básico bem feito para lidar com esses desafios de infraestrutura que a gente tem. Acho que os colegas já citaram e eu concordo com eles nos desafios que é justamente estoque, gestão e transporte. Para quem opera isso no dia a dia e eu tive a experiência por dez anos ser embarcador e não transportador então eu contratava esse serviço a gente sabe que tem desafios importantes em estoque em gestão e em transporte. Na questão do estoque especificamente eu acho que o desafio ele é muito grande para o Brasil dado os juros reais que a gente opera dado a necessidade de capital de giro que as companhias operam então na minha opinião discordo um pouco do colega dos Correios e eu acho que não é válido para o Brasil exceto para categorias de margem bruta acima de 60 com capital de giro negativo ciclo operacional negativo que é basicamente categorias de livro e eventualmente brinquedos você não consegue descentralizar estoque neste país aqui com esses juros com esses impostos então a gente vai ter que ser criativo para lidar com isso porque descentralizar estoque significa no dia seguinte aumento do estoque o CD nasceu na década de 70 o conceito de hub CD justamente para você otimizar estoque e ganhar a partir da centralização a hora que você descentraliza você perde isso seu custo total ele vai aumentar então obviamente Brasil país continental tem que entregar rápido tem que ser barato mas descentralizar estoque num país como o nosso onde a gente tem esses juros para carregar e onde a gente trabalha com esse nível de parcelamento no e-commerce 10, 12 vezes 6 vezes essa conta não vai fechar não vai fechar a outra coisa que a gente obviamente descentraliza você tem uma tendência a ter mais complexidade na sua malha e que a gente não está preparado para lidar com isso em termos de gestão a gente tem que ser preventivo tem que ser cada vez mais digital é um desafio importante também e no transporte um pouco o tema que a gente falou e o transporte é sempre onde você aperta mais por conta das campanhas de frete grátis ao longo dos últimos 15 anos é sempre buscando preço, preço, preço preço, preço apertando toda a cadeia de custos enquanto a gente não olha o custo total de servir que muitas vezes um frete barato vai te trazer dor de cabeça vai te trazer custo no saque no call center e você não consegue mapear isso trocas devoluções procon etc e você fica olhando lá um frete barato mas que no final do dia passado um tempo isso vai te dar mais dor de cabeça do que um benefício daí turma é a nossa opinião é que a gente precisa fazer o básico muito bem feito para a gente se habilitar a jogar não é para a gente ganhar o jogo é para a gente continuar jogando continuar vivo então basicamente a gente fala de ter sistemas tecnologia informatização dados para todos os elementos da cadeia de operação do e-commerce portal de relação com o fornecedor medição de lead time previsão de demanda como é que a gente está repondo como é que a gente está fazendo compra qual o algoritmo qual o modelo matemático é muito dinheiro que está aí turma o estoque custa muito para a gente nesse país então tem que investir em tecnologia se não está fazendo isso no teu e-commerce tem que começar a fazer amanhã como é que eu faço previsão de demanda qual o meu modelo qual é o custo qual categoria eu posso ter cobertura acima de 30 dias quais eu não posso isso tem que vir à mesa tá quais fornecedores eu me relaciono o TIF lead time é por que eu vou ficar comprando de gente que sempre me dá dor de cabeça então a logística tem que ter um papel mais atuante frente às áreas comercial e marketing para mostrar o custo total de servir fornecedores que furam entrega fornecedores que não respeitam os prazos e você gerando experiência ruim de compra com stock out com atraso e assim por diante sistema de gestão de anuazém WMS TMS roteirizador isso tudo é muito básico a gente precisa ter precisa ter bem feito funcionando bem para a gente estar habilitado para jogar esse jogo isso não vai garantir vitória nenhuma vai garantir a nossa sobrevivência tá e basicamente a parte de estoque automação isso tudo ainda está muito distante da gente apesar dessas coisas ficarem mais baratas ainda está muito distante acho que a gente tem que se preparar bem para aquilo que está na nossa mão e para aquilo que é possível fazer rapidamente mas é óbvio quando a gente fala de 10 anos a gente está falando que a gente vai ter uma logística completamente diferente do que a gente tem hoje mas ainda a gente tem que lidar com o problema de amanhã resumidamente cenário muito difícil em infra e segurança algumas regiões do país pelo índice de roubo de carga de assassinatos de homicídios a gente pode comparar com uma zona mista de conflito quase zona de guerra então a gente precisa levar isso em conta quando planejar a nossa logística fazer a lição de casa não adianta eu pensar numa pós-graduação se eu não concluir o ensino médio eu preciso ter sistemas básicos rodando bem funcionando bem com toda a informação possível disponível para gerir bem estoque gerir bem o armazém e gerir bem o transporte e a gente tem uma oportunidade enorme pela frente porque a tecnologia está ficando mais barata e eu acho que aqui ainda nós aqui desse auditório a gente vai ter tempo de implementá-las em breve mas antes a gente precisa passar de ano tá bom turno obrigado obrigado Armando valeu pessoal vou fazer o seguinte eu vou fazer duas perguntas aqui para cada um deles responder depois eu queria abrir para algumas perguntas para vocês vamos ver quanto tempo que a gente tem disponível primeiramente eu queria agradecer as apresentações foram bem ilustrativas bastante enriquecedor acho que ajuda a gente a entender um pouco mais do nosso cenário um pouco mais do nosso panorama e eu queria começar essa primeira pergunta sobre como que vocês veem o posicionamento do Brasil em relação a outros países eu queria que o Lemuel começasse e depois os outros pudessem complementar quando a gente fala de posicionamento na operação logística acho que foi bem explanado aqui pelo Armando de que a gente tem dificuldades gigantescas nós comparamos com outros mercados em relação a logística talvez de fato estejamos 10 anos atrás muita coisa já não é mais assim mas em logística é impressionante custo logístico custo Brasil colocou muito bem a questão da segurança pública condição de estradas etc a entrega urbana desafios gigantescos outros países você já tem hoje um incentivo em relação a por exemplo entrega noturna fora de horário de rush essa mobilidade urbana o Brasil começa a ver alguns estudos agora mas ainda engateando então não tem dúvida que a gente tem desafios gigantescos e estamos de fato muito atrasados em relação aos demais países naturalmente que nós estamos nos comparando com países envolvidos por outro lado se você for olhar outros países da América Latina aí a gente está até bem talvez em alguns países mas é um desafio gigantesco que está nas nossas mãos a comercialidade está crescendo continua crescendo e aí com ou sem governo ajudando a gente de alguma forma tem que resolver muitos problemas e tem que dar solução para que mantenha esse crescimento mantenha essa demanda que hoje já é latente e é uma nova realidade Antônio como que você vê aí pela FedEx com uma experiência em diversos países essa questão esse tema é interessante acho que quando a gente compara com outros países do mundo e conversa pessoas de outras regiões acho que tem duas situações que sempre aparecem aí que são situações Brasil que se você trazer qualquer experto de fora para tentar resolver por melhor que seja a experiência dele tem dois temas que são sempre muito particulares do Brasil um acho que a gente cobriu aqui que é a questão de segurança segurança de fato é um ponto extremamente relevante para a logística brasileira então como é que você vai fazer essa estratégia de distribuição dado esse cenário de segurança é uma particularidade sim do Brasil o cenário que a gente vê aqui a gente não vê em outros países e o segundo tema que também é importante é a questão da complexidade tributária também que existe no Brasil então não só para a empresa que comercializa online que tem o seu desafio a parte do transporte ela também envolve uma série de situações legais que precisam estar 100% cumpridas para você ter certeza que você está fazendo a coisa da forma correta da forma efetiva então acho que comparando aí com experiências que a gente tem lá fora obviamente várias das coisas que tem lá fora podem ser replicadas no Brasil já são replicadas no Brasil a tecnologia de fato aí é um diferencial mas acho que esses dois temas segurança e a questão tributária são coisas que se destacam no Brasil e qualquer profissional aí de logística no Brasil tem uma experiência fora de comparação com qualquer outro país do mundo nesses dois temas legal quer fazer algum comentário Armando? bacana então eu queria começar fazendo essa pergunta para você se puder responder Armando como algumas como que você vê alguns dos pontos que você mencionou na apresentação relacionados a questão de tecnologia podem impactar diretamente a questão de mão de obra e alguns dos processos em operações cada dia mais inovadores que também reduzem o efetivo e eu queria que você falasse um pouco desse contraponto que existe entre automação tecnologia e o papel das pessoas aí no setor logístico eu acho que quando a gente olha uma operação manual do e-commerce para uma operação automatizada a diferença ela é muito grande tipicamente da ordem de sete vezes esse é mais ou menos o índice padrão que a gente tem de ganho de produtividade não dá para medir nem percentual o delta ela é muito grande agora o ponto maior é justamente como fazer isso no Brasil acho que nenhuma operação nos Estados Unidos na Alemanha enfim hoje no e-commerce minimamente relevante se operam em armazéns de maneira manual então você sempre tem apoio de muita tecnologia desde tecnologia móvel básica de coletor integrado com o WMS e até de equipamentos de última geração como robôs robôs para picking deslocamento automático o order to man que a mercadoria e o pedido vai até o homem o homem não se desloca então são tecnologias que estão disponíveis algumas indústrias do Brasil não para o e-commerce mas algumas indústrias no Brasil já adotam isso há algum tempo então você tem muitas operações automatizadas os ganhos eles são enormes quando a gente olha para uma operação logística de armazém tipicamente a gente tem 40% do custo está relacionado a mão de obra então é muito alto seria um impacto muito grande na rentabilidade do e-commerce poder automatizar as operações mas a gente sabe que para chegar lá precisa de capital precisa de investimento e é o que a gente tem principalmente essa dificuldade no país legal Lemuel Antônio se quiserem fazer algum comentário em relação a mão de obra o Brasil tem um custo altíssimo então no mínimo às vezes a automação eu já tive em uma grande empresa multinacional até fora ele falou olha me mostrou uma operação muito muito otimizada falou eu consigo automatizar isso aqui eu consigo em automatizando nesse mesmo espaço fazer duas vezes mais mas o investimento vai ser quatro vezes mais é lógico que médio e longo prazo a gente consegue reduzir mas ele mostrou uma operação que basicamente usando esteiras e aí digamos inteligência de chão de fábrica de engenharia de produção já se conseguiu otimizar bastante a produtividade por pessoa agora na prática a gente vê no Brasil é que nem isso quer dizer a gente tem um gap muito grande de uso de tecnologia independente até da automação por si só desde chão de fábrica de modelos em que minimamente a gente pudesse fazer simulações otimizações dentro de armazéns para melhorar essa performance e aumentar a produtividade das pessoas então esse é um desafio mas parte dele a gente conseguiria fazer simplesmente com ferramentas com esteiras com uma automação mínima digamos assim com facilidade de movimentação para aumentar a produtividade e o outro ponto é de novo a questão do crowd no que tange a distribuição o mesmo transporte o uso do crowd poderia ser uma ferramenta de baixar custo na linha do aproveitamento de trechos existentes ou disponibilidade de recursos legal quer comentar alguma coisa Antônio acho que só para complementar acho que já foi bem coberto o tema de novo acho que a questão da tecnologia da inovação é um caminho sem volta eu vou aproveitar um pouco o tema do Armando acho que o grande a chave da questão é de novo não querer ter a pós-graduação antes de fazer o ensino fundamental tem tecnologias que estão mais próximas ao nosso alcance e essas sim devem ser priorizadas isso é a forma como a gente tem feito dentro das operações da gente e tem aquelas que realmente são de mais longo prazo e que a gente vai discutir em algum momento lá na frente acho que estava havendo algumas discussões em relação ao carro autoguiável e como isso se aplica na indústria do transporte e de fato é um caminho e isso é onde a gente quer chegar então até do ponto de vista de segurança já que hoje a grande maioria dos acidentes ainda são causados por erro humano então de novo a questão do carro autoguiável é uma situação que em algum momento vai vir mas é uma coisa de mais longo prazo por outro lado você tem uma série de outras iniciativas que você pode fazer que você já tem à sua disposição e que vão te trazer o resultado agora no curto prazo então acho que essa é uma equação que a gente tem que estar bem atento e de fato priorizando aquilo que está mais próximo do nosso alcance e já incorporando isso nas operações para gerar benefícios Perfeito a gente vai ter tempo para umas duas perguntas eu queria abrir para a plateia quem tiver interesse puder levantar a mão aqui no fundo tem uma e depois uma aqui pode levantar a mão de novo obrigado tudo bem meu nome é Diego eu sou da área de vendas num segmento de indústria onde tem um braço tem uma empresa de logística e escutando o Armando falar a gente se preocupa ainda mais mas pegando o gancho eu queria fazer uma pergunta para o Antônio quando você fala que reduziu nos últimos anos a questão do frete grátis eu fico curioso se no médio e longo prazo empresas como a tua vão ter produtos para atender diretamente o consumidor final e não ficar como é hoje a gente teoricamente cobre o frete mas isso você embute na nota fiscal e aí pegando o gancho que vocês falaram da tributação quer dizer a gente acaba quase dobrando o valor do frete pelo fato do regime tributário então será que a gente pode pensar que no médio e no longo prazo nós vamos ter grandes empresas que junto com os sellers vão estar vendendo esse produto seja o transporte e realmente o cliente final vai receber a nota fiscal e vai receber o CTE na casa dele algo assim obrigado pela pergunta o tema interessante o que a gente acredita de fato muito é na questão da discussão do custo total como é que a gente consegue estruturar uma operação que dentro da cadeia completa a gente consiga chegar dentro de um dentro de um custo ótimo a questão do frete a gente se depara com essa conversa com vários clientes com várias empresas e volta um pouco no comentário que eu fiz da experiência do cliente quais alternativas que você consegue de fato gerar para que você tenha uma boa percepção de serviço e aí você vai ter que olhar o custo total e vai ter que ver a realidade por exemplo falando do Brasil de novo um país de dimensões continentais o que é que você vai querer fazer para cada região então a gente viu a gente tem experiência com gente assim não adianta querer ter um frete super competitivo para entregar no Acre o consumidor que obviamente sem nenhum demérito ao Acre mas só uma questão da distância de uma carga por exemplo que vai sair de São Paulo para lá então o consumidor de lá ele vai ter uma expectativa que já é uma expectativa diferente de alguém que vai estar comprando São Paulo São Paulo dentro de uma capital então é como é que você consegue encontrar a solução adequada para cada um e aí as necessidades são diferentes as necessidades vão ser diferentes e aí é quando eu volto na questão do custo total para alguns de fato o custo vai ter que ser ele vai ser um pouco maior de fato para outros você vai ter maior competitividade em termos de custo e aí combinado com o que você tem de serviço o que você tem portfólio de serviço o que você está investindo em tecnologia o que você está investindo na tua infraestrutura que é um pouco isso dado a realidade do Brasil e que tem esse desafio do lado do governo esse é um desafio do lado de lá do nosso lado o que a gente pode fazer aonde é que a gente pode investir aonde é que a gente deve priorizar para recuperar isso aí então acho que tentando resumir é um pouco disso é olhar o custo total olhar a experiência do cliente ver onde é que faz mais sentido onde é que faz menos sentido e juntar isso aí com o que a gente pode trazer de melhoria de serviço tecnologia inovação e com certeza não só a FedEx mas as empresas líderes desse mercado vão estar fazendo isso legal tem mais uma pergunta aqui boa tarde meu nome é Patrícia eu sou da Direct eu queria saber de vocês diante de um cenário tão desfavorável como o que foi apresentado aqui como é que vocês fazem ou qual que é a estratégia para se manterem competitivos para os seus clientes embarcadores e a gente quando a gente não tem aí o domínio sobre a política de frete que eles vão impor para os consumidores finais deles eu falando dos correios nós investimos aí um ano quase dois anos em repensar muita coisa em relação ao modelo do Sedex do PAC foi noticiado aí que nós tiramos o E-Sedex por exemplo criamos uma nova política e aí existe uma questão de comunicação e aí uma falha nossa do correio mas a verdade é que essa nova política reestudou basicamente a questão de onde eu tenho demanda onde eu tenho escala porque no resumo como é que eu faço pensando do lado do entregador como é que eu consigo reduzir custo eu preciso de escala se eu tiver escala principalmente na transferência em alguns pontos o próprio processo de distribuição tem uma ligação direta com a escala quanto mais escala eu consigo otimizar o meu custo o Rio fez esse trabalho por um ano quase dois anos e recentemente implantamos deve ter dois meses e aí em apenas dois meses a gente já começa a ver resultados bastante interessantes de que esse é um caminho mesmo a gente tem que repensar de tempos em tempos acabamos de repensar agora e já agendamos um outro repensar mais à frente mas o número atual por exemplo a nova política do Sedex do PAC em 32% dos casos ficou mais barato do que o próprio Sedex em alguns casos até 30% mais barato principalmente aqui sul-sudeste que é onde tem a maior demanda agora nesse um mês e meio dois meses de levantamento a gente já teve 17% de crescimento no tráfego na receita desses novos serviços na verdade é assim quando existe uma questão de escala o Correio identificou isso e reajustou a sua política então é muito difícil de falar assim sou mais barato ou sou mais caro tem N localidades N situações não dá para generalizar eu sou melhor nisso ou sou melhor naquilo aí é a realidade de cada entregador cada distribuidor mas de imediato a gente viu que esse movimento foi correto a gente já está fazendo um segundo estudo repensando ou continuando esse repensar em relação a Correio em relação a um monte de cidade na verdade a gente olhou o país e viu que tem 5 regiões em vez de 27 está fazendo um outro estudo que deve melhorar ainda mais também o preço de novo questão de escala e modelos operacionais não deve ter nem um mês o Correio acabou de fazer um outro ajuste na sua estrutura organizacional para imprimir ainda mais celeridade ajustou seus custos foi noticiado na mídia um programa de demissão voluntária ou incentivada mais de 8 mil empregados saíram de modo a diminuir os seus custos e naturalmente repassar essa diminuição ao nosso cliente eu tenho o privilégio de ter aqui na plateia o nosso superintendente aqui do estado de São Paulo que é disparado mais de 50% da operação do país está aqui Sérgio Repolho que é um profissional que veio para cá especificamente que tem gabarito para isso para ajudar a melhorar a operação aqui em São Paulo que é o maior mercado o Correio vem com um conjunto de iniciativas pautado em estudos técnicos aprofundados para melhorar o seu processo produtivo a sua qualidade principalmente reduzir o seu custo de modo que a gente consiga repassar naturalmente essa redução ao nosso cliente legal Armando Antônio se quiserem fazer alguns comentários então legal bom pessoal eu queria pedir uma salva de palmas palestra extremamente enriquecedora a salva de palmas Obrigado.